Olá, bem-vindo a todos ao canal. Eu sou Thais Galassi e antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal. E a meditação de hoje é para você que gostaria de ter mais riqueza material na sua vida. Então ouça e acredite verdadeiramente que essas palavras estão desbloqueando no seu subconsciente crenças limitantes em relação ao dinheiro. Então aproveite e tenha toda a riqueza material que você deseja. Você pode fazer essa meditação enquanto dorme ou no momento em que desejar. O mais importante é ouvir o máximo de vezes possível para que você possa alcançar mais rapidamente os seus objetivos. Então comece fazendo respirações profundas, usando somente as narinas. Encha bem os pulmões de ar e solte completamente. Respire bem fundo outra vez e enquanto o ar entra, imagine você em um lugar bem bonito e seguro da sua preferência. Onde você sabe que pode relaxar completamente. E ao soltar o ar, solte ainda mais o seu corpo e relaxe dez vezes mais, desapegando-se de todo medo, de toda tensão, de toda preocupação. Vai deixando todos os sentimentos ruins saírem do seu corpo e continue concentrada no ciclo da sua respiração. E perceba que isso vai te deixando cada vez mais relaxado, em paz. Relaxando todo o seu corpo, deixando a sensação de relaxamento tomar conta de todo o seu corpo. Como se você pudesse flutuar, te deixando mais leve, solto e completamente em paz. Sinta e perceba que até os seus órgãos internos estão relaxados, sua mente começa a relaxar. Sabendo que cada pensamento que você tem e cada palavra que sai da sua boca cria a sua realidade, a partir de agora, você controla os seus pensamentos. E percebe que passa a ter somente pensamentos positivos. Então aproveita e deixa todo o seu passado para trás, mesmo que tenha sido muito ruim. Essas experiências já passaram e com certeza todos fizeram o melhor que podiam naquele momento. Inclusive você. Então na próxima respiração, solta todo o seu passado, solte completamente, deixando ele no lugar de onde ele deve ficar. Lá atrás, bem longe do seu presente. E se concentre no agora. E agora está tudo bem. Lembre-se de como você é um ser único e exclusivo, com as suas próprias habilidades e talentos. E que dentro de você tem muito amor. E que você merece tudo o que é bom nessa vida. Então peça agora ao seu subconsciente, que todas as crenças negativas que está impedindo você de ter a riqueza que sempre desejou desaparecer. Porque é seguro e você não precisa mais desses comportamentos e pensamentos que não te deixam evoluir. E porque só você tem esse poder. Então dissolve tudo o que não deu certo na sua vida até hoje, com compreensão e compaixão. Imagine agora você liberto de todos os pensamentos negativos, todas as crenças limitantes. Você completamente curado, livre do passado. Veja chegando até você toda a riqueza que sempre sonhou. Veja com muitas cores, com imagens em movimento. Sinta o cheiro, a temperatura, tudo o que você quer que aconteça na sua vida agora. Veja como você está feliz e orgulhoso de ter conseguido. Veja como você está curado, quanta prosperidade e abundância que chegam a todo momento na sua vida. Veja como você começa a ter só pensamentos positivos e prósperos. Veja como você só fala coisas boas e de como a sua vida mudou. Você se livrou de tudo o que te limitava e agora está saudável, feliz, seguro, destemido. E quantos milagres e mágicas acontecem em abundância na sua vida. E sua vida está repleta de riqueza, abundância e amor. Então agora deixe, permita que você receba cada vez mais e mais riqueza na sua vida. Diga ao universo que você está pronto e que aceita receber toda a riqueza material que deseja. E vai voltando com essa sensação de cura, de conquista, de uma nova realidade da sua vida. Gratidão.